Você sabia que o Windows tem um mapa de caracteres e você pode utilizar a qualquer momento que você precisar? É o que eu vou mostrar aqui neste vídeo, como ter acesso ao mapa de caracteres aqui do Windows. Então vamos lá para o vídeo. O meu Windows aqui é o Windows 11, mas pode ser utilizado também nas versões anteriores ao Windows 11. Você vai buscar a opção de pesquisa do seu Windows, que está a lupinha de pesquisa, e aqui descrever mapa de caracteres. Já vai aparecer aqui, aqui também no Windows 11, nessa opção do Windows, a bandeira do Windows, tem aqui a opção de pesquisa, que é o clicar, abre essa mesma opção e descrever mapa de caracteres. E aí você vai ver a opção de pesquisa do seu Windows. Basta clicar sobre ele, mapa de caracteres, ele abre aqui. Aqui, como você pode observar, está selecionada a fonte Arial. E aí só descer aqui na barra de rolagem, tem vários estilos aqui. Se precisar mudar a fonte, é só clicar e escolher outro estilo de fonte que você queira utilizar. Achou o que você estava querendo, basta clicar sobre ele. Digamos que este aqui, clico sobre ele, selecionar e copiar. Abro a ferramenta que eu pretendo utilizar e colo ele. Você pode observar. Deixa eu abrir aqui novamente. E vou escolher aqui um outro. Qualquer um que você quiser. Aqui você já pode limpar, se você quiser limpar ele aí, que você tinha adicionado. Escolher o outro. Deixa eu pegar esse aqui, selecionar, copiar. E aí eu posso colar ele aqui. E pronto, beleza? E aí você vai adicionar onde você está querendo utilizar algum tipo de caracteres, desse que tem aqui no mapa de caracteres do Windows. Bom galera, e essa foi mais uma dica do canal. Deixe o seu comentário que você achou da dica de hoje. Se não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Ative as notificações do YouTube que é o sininho, para você receber novos vídeos quando for postado aqui no canal. E até o próximo vídeo.